Puto cheiroso, marreto e posturado Vários invejosos, quer atrasar o meu lado Sei que é só questão de tempo, pra mim fica milionário Nego, olha pro meu bolso, porque que tá tão pesado Deve ser os lobos, eles tão vozando Melhor não chegar perto que eu cancelo o teu turno Então olha pra mim, puto cafajé Puto, final de semana